Um jovem de 24 anos que pilotava uma motocicleta em alta velocidade morreu esta madrugada em Goiânia. Ele bateu num carro que também estaria correndo muito. A polícia investiga se os motoristas participavam de um racha. O carro teve a frente destruída. Uma das rodas foi arrancada com impacto. E a moto acabou partida em vários pedaços. O Éder Alvarenga, de 24 anos, piloto da moto, foi lançado a mais de 100 metros de distância e morreu na hora. O motorista admitiu à polícia que estava em alta velocidade e freou bruscamente quando viu aquele radar ali. Ele teria derrapado e ficado de frente para o lado contrário da pista. A moto vinha logo atrás e bateu nele. Há suspeitas de que os dois estivessem participando de um racha. Testemunhas contam que jovens, principalmente de classe média alta, participam de corridas à noite na rodovia que dá acesso a condomínios de luxo na região do Autódromo de Goiânia. A polícia ainda investiga se a morte do motociclista foi consequência de racha. Se foi, a pena é mais grave. Se tiver um acidente automobilístico, geralmente a pessoa responde por um homicídio culposo. E se tiver uma situação de racha ou embriaguez ao volante, já tem esse entendimento de autuar pelo homicídio doloso também. O Éder costumava convidar pelas redes sociais amigos com máquinas potentes para participar de rachas. Nessas imagens, ele aparece empinando a moto de 600 cilindradas e correndo com amigos. A mesma moto que ficou reduzida a pedaços no acidente que o matou nessa madrugada.